É, meus amigos, parece que agora chegou a reta final e o Remessa Conforme vai ser implantado já no AliExpress e já tem data confirmada. O gerente do AliExpress mandou um e-mail para mim ontem, já dava indícios disso e quando foi hoje eu recebi aqui a notificação de que de fato o AliExpress já está informando a data de início do Remessa Conforme. Mas não é só isso o vídeo não, meus amigos, porque tem uma informação importante que o gerente do AliExpress me mandou que já dá aqui um norte para a gente e vai dizer para a gente o que a gente deve fazer agora nos próximos dias. A gente deve comprar ou não deve comprar e como é que vai ser a partir da data que começar a valer o Remessa Conforme no AliExpress. Quer saber tudo? Então logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. O Marcos falando com vocês e hoje vamos falar de Remessa Conforme e AliExpress propriamente dito. Porque a gente recebeu aqui algumas informações muito importantes e eu tenho que repassar para vocês que não é a sua data. A sua data é muito simples, eu vou até falar logo para vocês, acabar com essa cerimônia. Dia 15 de outubro. A partir do dia 15 de outubro, Remessa Conforme está valendo diretamente no site do AliExpress. Quando você comprar, você já vai pagar o imposto no ato da compra. A sua compra não vai mais ser tributada quando chegar no Brasil. Você não corre mais esse risco. Quando você comprar, você já sabe o preço final do produto. Não tem mais dessa. Ah, entrou na alfândega. Ah, vai para a fiscalização. Ah, espera para saber o valor que vai ser fiscalizado. Ah, o valor saiu X. Pagou. Espera não sei quantos dias para poder liberar. A gente sabe que está terrível. Então até por conta disso, o AliExpress teve que se antecipar. Ele não pretendia fazer isso nesse momento. Ele queria segurar até pelo menos a promoção do 11 do 11. Mas ficou inviável por conta de toda a situação como é que está acontecendo nesse momento. Então meus amigos, o que aconteceu? Ontem, o gerente mandou o seguinte e-mail falando das campanhas do calendário de outubro. E ele citou uma coisa que ele nunca tinha mandado para a gente aqui falando das próximas campanhas. E vai ter a maior campanha do mês que ele colocou aqui como Party Time, que é o nome em inglês ainda. Falou desculpa que ainda não sei o nome em português. Mas que será uma campanha focada em produtos abaixo de 50 dólares. Ou seja, galera, aqui foi a primeira vez que ele falou sobre abaixo de 50 dólares e não tem imposto de importação. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Fui olhar o calendário. E aqui no calendário ele fala para a gente que as vendas oficiais dessa promoção começam no dia 16 de outubro. Ou seja, 16 de outubro a gente tem o início aí da promoção e o remessa conforme começa a valer no dia 15 de outubro. Ou seja, eles prepararam tudo certinho. Remessa conforme, a partir do dia 15, dia 16, já na promoção. Vai ser uma promoção focada principalmente em produtos abaixo de 50 dólares. E aí, você vai poder comprar já sabendo o preço final. Levando ali em consideração o ICMS de 17% já embutido no ato da compra. Acima de 50 dólares, aí o negócio vai ficar feio porque vai tudo para 92,77% de imposto. Então, meus amigos, o que eu quero falar para vocês com essa informação? Que se você está pensando em comprar produtos baratinhos, abaixo de 50 dólares, talvez o aumento não seja esse. Talvez o melhor seja aguardar aí a implantação do remessa conforme. Tem gente que me critica, que reclama aqui, quando eu falo que tem pessoas que estão felizes com a implantação do remessa conforme. Galera, eu não estou feliz. Eu compro muita coisa cara aqui. Isso daqui é acima de 50 dólares, isso daqui é acima de 50 dólares, isso daqui é acima de 50 dólares. Muita coisa, a maioria do canal, se pelo menos metade, é acima de 50 dólares. Então, eu não estou feliz com isso. Porque isso eu sei que vai me atrapalhar. Mas, paciência. Tem muitas pessoas que, por exemplo, só compram um produtinho de 50 reais. Tem gente, quando eu mando um fone de ouvido lá nos grupos, fala assim, ah, Marcos, tu não tem um mais barato porque aqui na minha cidade passou de 100 reais e a galera não quer mais comprar. Já acha muito caro. Então, a galera só comprou de 30, 40, 50, 60 reais. Para essa galera, vai valer a pena o remessa conforme. E a gente tem que entender. Pode não ser a sua realidade. Não é a minha realidade. Mas tem muitas pessoas que dependem disso. Vivem disso. E isso vai fazer uma diferença. Galera que revende smartwatches, revende fones de ouvido, que revende produtos baratinhos, vai fazer diferença na vida dessas pessoas, entendeu? O remessa conforme vai ser bom. Para o restante, vai ser terrível. E é por isso que eu estou utilizando vocês agora. Porque para produtos acima de 50 dólares, a última chance que você tem de comprar, ainda correndo risco de não ser taxado, que é pequeno, mas existe ainda, pelo menos, sei lá, 50%, 50%. E também o risco de você ser taxado no valor declarado. Comprou um produto de mil reais, o vendedor declarou, sei lá, 50 dólares, e você é taxado com base nesses 50 dólares e não com base nos mil reais, de fato, entendeu? Então vai fazer um cálculo, uma taxa bem mais baixa. Depois disso, meus amigos, é 92,77%. Então, Marcos, e se eu for comprar e de repente for taxado no valor real? Ainda sem a vantagem. Por quê? Porque até dia 15 de outubro, não vai ter, por exemplo, a cobrança ainda do ICMS. Exceto para Minas Gerais e Rio Grande do Sul, galera. Não está havendo cobrança de ICMS para outros estados. Então, se você comprar, hoje, o que vai acontecer, um produto acima de 50 dólares, é você vai ser taxado, se for taxado, em 60%. Pode ser em cima de 60% do valor real ou 60% em cima do valor declarado, e não 92,77%. A partir do dia 16, dia 5 de outubro, vai ser o valor do produto mais 92,77%. Então, se você está pretendendo comprar uma última coisa, uma última tacada, uma última compra, antes do remessa conforme, de acima de 50 dólares, desculpa, tem que ser antes do remessa conforme, porque o valor vai ficar bem mais baixo. É bem melhor, sim, entre aspas, é menos pior você pagar 60% do que você pagar 92,77%, porque ele já está o ICMS e a imposto sobre imposto, aquelas coisas que eu já falei em outros vídeos. Mas uma notícia aqui importante, pelo menos uma parte boa com relação a essa situação toda. Eu recebi aqui também um e-mail aqui de algumas empresas que eu trabalho aqui, que a gente presta parceria, e, por exemplo, a Tronsmart, a Baintech, inclusive a Baintech, me mandou aqui uma lista de projetores dela que vai estar com estoque no Brasil a partir do dia 10 de outubro. P70, X30, X25, X20, K45, R20, U80, R80. Ou seja, eles estão se preparando justamente para trazer estoque para o Brasil para facilitar a nossa vida. Ou seja, correr um pouco desses impostos abusivos que estão acontecendo aí na importação. E a gente sabe que é um absurdo, é um absurdo, eu falo isso daqui, não tem bandeira política aqui não, meus amigos. Se você está defendendo essa taxação, me desculpe, você é um ignorante. Você é um ignorante, porque você aceitar defender uma pessoa que te cobra, um governo que te cobra, ou qualquer pessoa que seja, 92,77%, me desculpe, você está com um parafuso a menos. Independente da sua posição política, independente de quem você votou e quem você apoia, você tem que ser racional, você não tem que ser torcedor de político, beleza? Então, assim, é só um desabafo. Assim como a Baintec tem isso, tem outras empresas também, como eu falei, a Transmart, a Tribit, e outras tantas aí no mundo da tecnologia, da importação, que estão já se preparando e trazendo mercadoria cada vez mais. A Tandil também está trazendo, estão trazendo projetores, estão trazendo caixas de som, estão trazendo outros produtos que vão ficar difíceis de importar com esse imposto de 92,77%. Mas eu garanto para vocês que nos meus grupos de WhatsApp, canal do Telegram, eu vou continuar apostando as ofertas, principalmente quando aparecer a oferta com o estoque no Brasil, eu vou jogar lá para vocês, para a gente continuar aproveitando, porque a gente sabe que ainda em algumas situações, como abaixo de 50 dólares, vai valer muito a pena importar. Acima de 50 dólares, a gente vai ter que fazer uma peneira bem importante, assim, bem significativa, para selecionar o que vale a pena e, principalmente, encontrar as ofertas que estão no Brasil. E lá no grupo a gente vai fazer isso para vocês e vai continuar jogando as ofertas. E eu vou continuar, claro, trazendo os produtos, os melhores produtos, o que eu considero o melhor custo-benefício e o que estiver valendo a pena você importar ainda, mesmo depois da implantação do Remessa Conforme. Então o vídeo era isso, meus amigos. É coisa rápida. Gravei aqui de última hora só para trazer essa informação que já está sendo comentada e muito compartilhada. Então eu resolvi trazer para deixar vocês atualizados aqui quase que em real time, quase que em tempo real. Beleza, meus amigos? Então estou indo nessa. Se gostaram do vídeo, não esqueça. Deixe o like, se inscreva no canal do Marcos Tech e ative o sininho de notificações, que dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Um grande abraço, meus amigos. Valeu e fui! Um grande abraço, meus amigos.